Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua valiosíssima companhia. Hoje eu quero falar acerca de promessa. Você tem uma promessa na sua vida? Você gostaria de ter uma promessa de Deus na sua vida? Se você já tem uma promessa, você já parou para pensar se essa promessa é de Deus ou não? Você está se questionando quando vai se cumprir essa promessa? E como é que você faz para que veja essa promessa se cumprindo na sua vida? Todas essas questões eu quero apresentar para você aqui na palavra de hoje sobre alguém que teve uma promessa que se cumpriu de tal forma que mudou o curso da história da humanidade. Você conhece essa pessoa. E eu quero falar daqui a pouquinho sobre ela. Mas antes, eu quero fazer uma oração para nós começarmos essa manhã, começarmos essa palavra na presença de Deus, colocando a nossa vida no altar de Deus. E você pode fazer, inclusive, algo muito maior. Você pode colocar a sua vida e a vida dos seus familiares, dessas pessoas especiais para você. Amigos, irmãos, pessoas às quais você se lembra com carinho. Pessoas que você quer o bem. Pessoas que você quer realmente ver uma transformação na vida delas. Saiba que a oração é poderosa para mudar histórias. Pode mudar a sua história. E pode mudar a história da vida de muita gente. Deus tem feito isso ao longo da história, ao longo do tempo. Então, nesse momento, se você quer receber esta oração personalizada e se você quer oferecer para alguém, escreva aqui nos comentários desse vídeo o nome das pessoas para quem você quer essa oração. Para o vídeo, escreva o nome delas e receba em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento a minha vida e a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está comigo acompanhando agora essa oração. que o Senhor possa visitá-los, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, possa tocar nas pessoas que oram comigo. Que Ele possa se manifestar, fazendo com que essas pessoas se sintam acolhidas, abraçadas, confortadas por Ele, que é o ajudador, o consolador, o Espírito Santo do Senhor. Que essas pessoas agora possam sentir-se renovadas, revigoradas. Que a ação do Espírito Santo traga alento, alegria, renovo para cada pessoa que me ouve. Que o Senhor possa, meu Deus, operar maravilhas nesse momento, fazendo com que essas pessoas sintam a Tua presença de tal forma que o Senhor se torne ainda mais real na vida delas. Senhor, eu peço a cura para aqueles que estão com dores, pessoas que estão enfrentando um momento de desconforto por conta de uma enfermidade. Toca na região agora, Senhor, e cura, cura toda e qualquer enfermidade. Seja ela qual for, vai curando o Senhor. Se tem pessoas agora angustiadas, entristecidas, amarguradas, que o Senhor possa arrancar do coração delas todo esse sentimento ruim e encher esses corações de paz, de alegria, de refrigério. Que cada pessoa possa agora sentir a Tua presença, Senhor. Que cada pessoa seja tocada pelo poder do Espírito Santo. Que cada pessoa possa agora sentir a alegria que vem do alto, a paz de Cristo. Essa paz que excede todo o entendimento humano. Meu Deus, que nesse momento pessoas que estavam desanimadas, entristecidas, angustiadas, elas possam se ver livres desses sentimentos negativos e que elas possam sentir no coração uma alegria transbordante. Que elas sintam a presença de Jesus e sejam abençoadas por Ele. Jesus vai recolhendo os pedidos de oração, vai olhando para cada causa, cada nome anotado aqui, escrito nos comentários, Olha para cada uma dessas pessoas, Jesus. E faça com que elas sejam receptoras do Teu milagre. E assim, ao final desse dia, todos juntos possamos glorificar e exaltar o Teu nome, testemunhando que o Senhor fez maravilhas no meio de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Tome posse dessa oração e agora, abra o seu coração para a palavra de Deus que vem aí. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Palavra que está no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 15, versículos de 3 a 5. Lá está escrito assim, Diz-se mais Abrão, A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, Será sim a tua posteridade. A palavra de hoje nos fala sobre uma promessa extraordinária que Deus fez a Abrão, que depois tem um A acrescentado ao seu nome e vai se chamar Abraão. Esse homem já estava em idade avançada, já era de 100 anos e ele não tinha um descendente, um filho legítimo para poder dar sequência à sua descendência. Esse homem tinha escravos, tinha servos, e ele vai para diante de Deus e diz, Deus, será um servo meu que vai ser o meu herdeiro. Eu não tenho filho. Mas é interessante que quando o homem, quando o ser humano apresenta diante de Deus a sua crise, a sua luta, Deus apresenta uma promessa, uma solução, algo que vai muito além da compreensão humana. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aprenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não interessa o que te disseram. Não interessa o que te falaram ou aquilo que profetizaram sobre a sua vida ou aquilo que amaldiçoaram sobre a sua vida. Não interessa o desejo contrário das pessoas. Não interessa nem mesmo o cenário onde você está, a realidade na qual você está inserido. O que interessa de fato é o que Deus diz. Não importa se tudo, tudo, tudo à sua volta diz que não. O que importa é o que Deus diz. E aqui Deus diz sim. Deus está dizendo, Eu vou te dar um herdeiro. Não vai ser esse aí não. Vai ser alguém gerado de ti. Ele será o teu herdeiro. E Deus estende um pouco mais a visão para Abraão conduzindo-o para fora. Então eles estavam dentro de um local conversando. Aí Deus chama ele para fora e pede para ele olhar para o céu. E ele olha e vê aquelas numerosas estrelas. E Deus diz, Conta as estrelas se é que o podes. E ele diz, Será assim a tua posteridade. Ou seja, você está achando que não vai ter herdeiro, não vai ter um descendente? Eu, o Senhor, teu Deus, digo que você terá infinitamente mais do que tudo aquilo que você já imaginou. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso, é majestoso, é grandioso. Deus não está condicionado às limitações desse tempo que nós vivemos. Nesse tempo que nós vivemos, nós estamos presos a um monte de coisas. Estamos limitados, inclusive, às condições atmosféricas. Não é? Você planeja aquela festa maravilhosa, aquele aniversário, ao ar livre, e fica contente, alegre, planejando detalhe por detalhe. De repente, falta um dia para a abençoada festa e vem uma chuva e acaba com todos os seus sonhos e planos. Ou então, você está querendo montar o seu comércio, esperando um dinheirinho que está para sair. Você tem certeza que vai dar tudo certo. Você fez todos os cálculos, os planejamentos, consultou os fornecedores, você está pronto para abrir o seu próprio negócio, nunca mais trabalhar de empregado, ter a sua independência financeira. Você chega a sonhar com o seu negócio funcionando. Mas, de repente, o dinheiro que você esperava não vem. Ou pior, alguém adoece na família, a doença é grave, exige recursos, e você precisa gastar o que tem e, às vezes, tomar emprestado para poder recuperar algo que estava ali. A pessoa estava saudável, meu Deus, ninguém sonhava com isso. E, de repente, vem uma situação, uma doença, um acidente, qualquer coisa, e vai os teus sonhos pelo ralo. Porque nós estamos condicionados a tudo e a todos. Nós dependemos desse ou daquele, da boa vontade de uma autoridade, da boa vontade de um político, da boa vontade do tempo, dependemos da nossa saúde, dependemos das condições atmosféricas, de tudo, porque somos seres humanos. mas Deus não está preso a isso. Se Deus quiser realizar algo na tua vida, não interessa. Ele pode transformar a tua história. Ele pode te tirar do zero e levar a um milhão. Ele pode fazer isso porque Ele fez na minha vida. Eu não estou falando de algo que eu ouvi dizer. Eu estou falando de algo que aconteceu na minha vida. Você está ouvindo agora um milagre de Deus. A minha vida sempre foi cercada por limitações, dificuldade, sempre foi banhada em situações de adversidade, crenças limitantes, dificuldade de recursos. Mas chegou um tempo em minha vida que Deus disse eu vou mudar essa história. e eu não tinha coragem nem de pedir o que eu queria para Deus porque a situação era tão difícil. Mas Deus Ele fez na minha vida infinitamente mais do que aquilo que eu podia pedir. Só que enquanto a gente espera a promessa de Deus, nós temos que lidar com algumas coisas e eu quero apresentar três coisas com as quais você vai ter que lidar e vou ensinar como é que você vence essas coisas. Quem tem uma promessa na vida vai passar por algumas fases. A primeira fase é a fase das dúvidas sobre a autoria dessa promessa. É aquela fase em que você fica pensando mas será que é Deus que está prometendo isso para mim ou será que é só uma vontade do coração? Será que Deus tem mesmo algo grande para mim? Será que Deus quer realizar isso mesmo em mim? Ou será que é só eu que estou com essa vontade? Deixa eu te dizer uma coisa. Há uma palavra do apóstolo Paulo que nos ensina a lidar com isso. Ele diz que aquele que gerou em nós o desejo é também poderoso para fazer com que esse desejo se cumpra. É ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então ao invés de você ficar questionando é de Deus não é de Deus é algo bom é algo que vai levar você para uma etapa maior na sua vida. Vai levar você a um lugar de bênção vai ajudar você a crescer se tornar uma pessoa melhor ajudar pessoas então tome posse dessa promessa e diz seja comigo Senhor e me ajude. Não fique mais questionando. A segunda fase da promessa é a questão da legitimidade da promessa. É aquele momento em que a gente fica pensando mas será que eu mereço? Ah meu Deus mas eu sou uma pessoa que eu não sou perfeita eu tenho feito isso ah meu Deus eu não consigo ser tão fiel assim como as pessoas pedem para ser eu não estou conseguindo nem entregar direito o meu dízimo nem ofertar mas será mesmo que o Senhor mas meu Deus será que eu mereço isso? Ei se fosse por merecimento nem Abraão nem ninguém receberia nada de Deus olha para a história desse Abraão antes de ele receber essa promessa veja se ele era alguém perfeito claro que não todos nós somos pecadores a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus se Deus esperasse a perfeição de nós ou merecimento de nós nós não receberíamos nada dele não é pelo meu mérito mas é pelo mérito que Cristo conquistou para mim com o seu sacrifício lá na cruz é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna não é questão de merecimento é questão de graça misericórdia de Deus Deus escolheu nos amar e nos abençoar a despeito da nossa incapacidade de sermos fiéis a ele porque a palavra diz quando eu sou infiel ele permanece fiel e a terceira fase da promessa é a demora no cumprimento da promessa a gente começa a questionar será que Deus ainda se lembra será que Deus não se esqueceu da minha promessa o que está acontecendo é porque promessa de Deus não trabalha no sistema fast food que a gente está acostumado comida rápida miojo em três minutos a gente quer resolver a nossa fome Deus trabalha com etapas Deus te dá uma promessa e já começa na tua vida uma preparação para que você possa usufruir dessa promessa é mais ou menos assim digamos que você não tem condições de dirigir um automóvel você não sabe nada como engatar uma marcha como identificar o freio a embreagem você não sabe nada de carro mas aí Deus chega e diz assim olha vou te dar um carro se esse carro vier no dia seguinte ao invés de ser um meio de transporte vai ser uma arma na tua mão que pode acabar com a sua vida e com a vida de outras pessoas então o que Deus faz Deus promete o carro e matricula você na autoescola então vai ter um tempo em que você vai aprender a dirigir esse veículo para então receber a promessa então meu irmão minha irmã é preciso ter fé para a gente vencer essas fases e sabe como que a fé vem na nossa vida pelo ouvir a palavra de Deus e eu quero orar para que você seja disciplinado disciplinada a estar aqui diariamente ouvindo a palavra de Deus que vai gerar fé no teu coração para você aguardar e receber a tua promessa vamos orar querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti eu apresento agora a vida de cada irmão cada irmã cada pessoa que me ouve há pessoas que tem promessas do Senhor há outros que talvez ainda não identificaram essa promessa ou não receberam uma promessa mas todas essas pessoas querem avançar querem realizar querem sonhar e ver os seus sonhos se realizando Senhor e para isso é indispensável a fé a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus por isso eu peço Senhor que cada irmão cada irmã possa ser disciplinado em ouvir diariamente a tua palavra para que assim a fé cresça fortaleça e ajude-os e conduza-os a sua promessa Senhor abençoa cada pessoa que me ouve faça com que a fé delas venha a ser renovada revigorada diariamente que essas pessoas possam se fortalecer ouvindo a tua palavra e obedecendo essa palavra e colhendo as bênçãos da obediência essa essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo amém deixa eu te pedir um favor se inscreva no nosso canal convide mais pessoas para se inscrever compartilhe essa mensagem com mais pessoas eu quero lançar um desafio para você hoje mandar para sete pessoas sete pessoas manda o link e manda um áudio no whatsapp dizendo assim por favor ouça essa palavra ela vai falar com você manda o link e manda um áudio pedindo para a pessoa ouvir tá bom faça isso sete pessoas sete é o número da perfeição de Deus Senhor ajuda cada irmão a cada irmã a cumprir esse desafio eu peço em nome de Jesus se você tiver tempo para ver mais um vídeo assista isso que está aparecendo aqui fique com Deus estou indo com ele também